E aí meu, beleza galera, estamos aí rapidinho, só para ser a introdução aí eu trabalhei com um 38 hoje aí, fiz uns vídeos nele, não deu tempo para fazer uma introdução legal, fiz agora no final, recolhi ele para a garagem aí que ele está com algum probleminha, então vai aí o vídeo de um 38 aí, você já viu o play, deixa o like, comenta e é isso aí, se inscreva no canal aí, um abraço, um grande abraço. O que é isso, Jamal, não é isso? Você está bem? Bem. Está danadinho, está danadinho, está dando um soninho. Bom para dormir hoje, né? Bom para dormir, ou para ficar bem de casa, quietinho. Espera agora, tem que trabalhar desse jeito. É, eu tô Galvão. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. . 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 Vamos lá. 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 É, é um amigo de hoje Antigamente as pessoas iam para os interiores Aí, tem lugar, tem lugar que eu ia, no interior da Bahia Tem lugar que eu ia, é um lugar tranquilo Hoje você vai, tem nóia, já tem nóia de rua, sabe? Então, vai migrando, é igual Cracolândia Ah, tiramos a Cracolândia da Princesa Isabel Aí eles vai para a Paz da República Não, não tem mais a mesma coisa Mas só que eles vão migrando Tem coisa que vira, tipo, é um câncer É um negócio que não tem salvação Tem fim, né? É Sai daqui, porra, você vai lá para o lado que eu moro Você vai, passa na Vila São José, na Vila Teutônio Vilela Meu, um monte de gente morando na rua Ali no Passar do Rio Bonito Um monte de gente ali, ó Os colchão Aí a prefeitura faz Vou arrumar uma solução Pega a praça, faz umas montanhas de terra Planta umas plantas Os caras colocam em cima e deita Então, meu, eu não sei, cara Os caras, eles tiraram os viadutos Os caras estão fechando os viadutos Aham Eu não sei se você reparou Eu não reparei, não Eles estão fechando debaixo dos viadutos Assim como o pessoal não tornei mais Olha o que o cara faz O cara vem do outro lado Não vai entrar no túnel Então, mas eles vão dando um jeito É igual ali, nas portas dos bancos A porta dos bancos Os caras gostam de dormir O pessoal que mora na rua Aí tem um banco ali Que o cara colocaram uns pilares Mas os caras dão um jeito Coloca por cima Então, é uma coisa Que tá ficando cada vez mais difícil É só você prestar atenção No que vai das pontas Você vai ver Da Washington Luiz A metade já tá tudo fechado É Lá que faz da Washington Luiz ali Tá ligado? Da rua bem perta Esse cara já fechou tudo Curou, colocou o grato É É sacanagem, né? É, cara, mas É um jeito de tentar amenizar um problema Mas É igual eu falo sempre Eu sou o maior fanzão Dessa arquitetura antiga, sabe? Você vai no centro da cidade Aqueles prédios antigos Tudo tem uma história Bonito, tudo tem uma história, cara Mas aí você Ah, vem um parente Vem um amigo seu de fora Você quer levar o cara Pra conhecer o centro Aí é um cheiro de urina Uma coisa feia Aí você quer tirar uma foto É perigoso o nego te roubar Ah, o cara é um negócio Uma situação difícil É verdade, hein? É Música Música Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.